Fala galera, tranquilo? Tá aí mais uma forquilha terminada para um seguidor E o outro vídeo que eu fiz foi para um vizinho Tá aqui, desta madeira amarela, como eu já disse, não sei o nome dessa madeira Só sei que ela corresponde bem à lixa, independente do grau da lixa 60, 80 e não ficando aqueles riscos da própria lixa na madeira Tá aí, finalizada e vendida Um grande abraço e fiquem todos com Deus E até a próxima Amém 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 Obrigado.